Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um Cozinha e Fala que eu sei que vocês amam aqui no canal. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui pro canal, eu já vou mostrar ela pra vocês. É a Nina, a irmã do Clayton, e a gente veio aqui fazer o Cozinha e Fala e a gente vai responder várias perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, falando pra vocês fazerem perguntas pra ela responder. Então a gente vai respondendo perguntas aí, vamos fazer lasanha no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Bora lá acompanhar, gente. Será que tá bom assim? Tá gravando ainda não. Tira a foto, deixa eu ver. Se a buma tá grande. Já tô usando. Vou falar, pão é Clayton. O Clayton tem que sofrer bullying por ter uma irmã tão gostosa como eu. Bullying. Ah, peraí. Ah, tá assim. Esse aqui, ó. Esse é muito grande, vai queimar. Não confio no meu potencial. Se eu boto nem aquele. Não é esse. Não, meu Deus. Aí, ó. O fogão tá ruim, já começamos assim a programação de hoje. Não. 10 a 0 com o fogão. É esse aí. Aí. Esse é o almoço. Aí eu tô aqui. Você já vai fazer o arroz junto? Gente, bora começar a fazer aqui. Tem que pegar o óleo. Meu Deus do céu. Esse cozinho fala vai ser o mais louco da vida. Esse cozinho fala vai ser o mais louco. Fica lindo. Pega sal. Sal. Olha o manteiga. Tá faltando. Acho que é manteiga. Ah, você que sabe. Você vai com o quê? Eu fiz estrogonofe na manteiga. Qual a delícia. Então, vamos pegar a manteiga aqui. A gente já achou que tinha pegado as coisas, né? E daí tá tudo separadinho aqui os ingredientes. A gente já cortou cebola, alho, pimenta de cheiro. Tem milho, milho verde. Tem tomate. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, tem tomate. Tá tudo aqui, gente. Carne. Tudo aqui pra gente fazer. Aí agora, na parte da... Da fritura da carne. A gente vai parar o vídeo. Porque eles não fazem um parudo, né? Agora você vai colocar o quê? Alho, alho. Sal. Deixa eu apertar aqui o sal. Tá, gente. Eu vou pegar as perguntinhas aqui. Que eu abri a catinha lá no meu Instagram. E... Minha... O quê? Você não sabe o que eu fiz. O quê? Igual o fio que caiu um pedacinho de cebola que eu vou ficar dejeitando. Quem nunca? Dá nada. Eu não vou cortar, não. Ah, gente. Um pedacinho de negócio. Primeira pergunta. Você é casada? Não. A mãe tá onde eu te amo? Você trabalha? Trabalho, né, gente? Trabalho na Granito. Trabalho com banca de jogos. Sou drogueira e famosa. Mentira, eu sou drogueira. A Barbie, famosa, ela faz um monte de coisa. O que mais? É... A Bianca tem alguma mania? Tirando a de limpeza e organização? Acho que não. Não. Só a de limpeza e organização. Coloca a carne pra fritar. Tem um quilo de carne, mas tem um quilo e trezento de carne. Agora a gente vai dar tudo, né? É muito. Cadê a marinete? É muita carne. Deixa eu pegar pra gente medir pra ver o molho, né? Olha, que grande, ó. Ela é grandona. Ela é fruta, né? É. Dá pra pôr um quilo, cara. Se sobrar, a gente come gelo. A gente faz amanhã uma panquereca. Ou amanhã uma panquereca. Tá, deixa eu perguntar outra coisa. Deixa eu ver as caixinhas aqui. É... Qual a idade dela? Qual a sua idade? 22 aninhos. Ela é mais velha que o Cleiton. Inclusive, mês que vem é meu aniversário. Mandem recebidos. O Cleiton, você nasceu... 98. Ah, você é uma idade. A idade de 99. O Cleiton é de 99, ela é de 98. É... Qual a sua comida favorita? Ai, gente, são várias. Pau do Gordo. Miojo? Não. Lunch. Panqueca. Quaseira. Quem segue ali no Instagram? Estrogonofe. Tudo que é porcaria, entendeu? Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram, eu só dou razão, hein? O que você mais gosta de fazer? Dormir. Ganhar dinheiro. Dormir, mas... Eu preciso trabalhar, né? Então, é... Não sei o que a Biana falou. Ganhar dinheiro. Quem não gosta, né? É... É... Qual que é o outro? Eu tô olhando. Como foi saber que você tinha a Bianca como cunhada? Normal, gente. Cheguei lá e falei, meu Deus, essa menina tem 16 anos. Pior que eu tinha 16, né? Tão pequenininha. Até que eu me cheguei bonitinha, eu achei que era Photoshop. Nossa. Verdade. Nossa, velho. Eu fiquei assustada pela idade, mas... Como é um rolê com a Bianca? A gente passa um rolê inteiro fofocando as duas. Real. Coloca até o fone de ouvido. Verdade. Um dia nós saímos, eu peguei o fone aqui, ó. E fofocando e vendo. Quando vocês eram crianças, vocês brigavam muito você e seus irmãos? Não. Porque eu conheci meus irmãos e meus irmãos... Depois de 18 anos. Porque o nosso pai é um abençoelo, né, gente? E daí eles foram se conhecerem quando ela não tinha 18, né? É, eu já tinha 18 anos. Ela já tinha 18 anos e foi descobrir que tinha irmão. Foi em 2017, velho. Recente. 2017. 2017. Foi recente. Nós saímos em 2021, cara. Foi recente isso. E, mano, qual foi a sua reação? Nenhum, porque eu já sabia deles. Eu já sabia que eu tinha dois e eu não tinha contato. Só que eu não tinha contato. Mas eu não tinha contato. Só que eles não sabiam de mim. Aí eles ficaram assustados agora. Agora eu tô fazendo as perguntas. O Cleitinho falou, pô, a minha irmã é bonita, hein? Gente, a última da Nina é de Leonino, realmente. Mas ela não é Leonino, escorpião. Ela mandou aqui na caixinha, sua cunhada é linda. Ah, obrigada. Me segue, me segue. Eu gostei, mano. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, minha irmã foi sutil. Pós, cínica. Eu acho que... Tá lá. Ela que mandou, sua cunhada é muito linda. A Bia que é muito brava. Ei. Estressadíssima. Coisa que ela... Às vezes eu acho que ela que é minha irmã. Coisa que ela deu no Cleiton. É porque a gente não convive tanto junto, né? Mas ela bagunça. É, a bagunça. A gente medita muito isso. A Bianca é uma boa cunhada? É. Eu sou legal. Ela é casada com o seu pai? Como assim? Ela é casada com o seu pai? Deixa eu... Não entendi. Com o meu pai? Não entendi. Gente, ela é casada com o seu pai. Eu acho que ela quis dizer... Ela é casada... A Nina é casada com o meu pai? Não, gente. Não. Não. Não tem que ter a pergunta. De cunhada pra madrasta? Como é isso? O meu pai da Bianca é bonitão. Você segue pra fora. É... O meu pai é bonitão mesmo. Com a roupa dele lá. Quando o meu pai aparece aqui no canal. Que chove de mulher. Bianca, seu pai é gatão. Com todo respeito. Ai, gente. Defina o Cleiton em uma palavra. Focado nas coisas dele. Muito focado. Gurindo um surto. Pode estar caindo muito... Pode estar caindo no mundo que ele tá ali, ó. Muito sangue frio. Tipo assim, mas não sangue frio pra fazer maldade, tá, gente? Sangue frio assim, calculista. Ele quer e sai... Do fundo. Do bem. Do bem, né? Focado. Porque aqui na internet a gente fala uma coisa que a pessoa já distorce. Para aí, tá bom. Ela é... Não é cheio. Hã? Não consigo parar de mexer. Ela é irmã do Cleiton que o pai... De pai ou de mãe? De pai. Só pai. A mãe é diferente. A Nina... São três irmãos... Irmãos? Irmãos? Três irmãos. A Nina é de mãe diferente. E o Cleiton e a outra é de mãe igual e pai igual. Quer pra entender? Deu, né? A Loera Top é a Bastarda. Mentira. Eu sou a mais velha. Então não sou a Bastarda. Bastarda é isso. Solteira? Aham. Sim. Como escreveria essa relação com a Bianca? Amizade, né? Normal. A gente é amigo. É. Quer dizer assim... Só que a gente não é grudado, né? Porque eu moro em outra cidade, então... Eu ia falar... Só que assim, né? Na Nina, a gente cai na porrada também. A gente vai dar em todos os canais de fofoca, cara. Mentira, gente. Aumenta to... Aumenta estourada. Descente-se. Como é ter a criada mais linda do mundo? Que eu tô pra você. Como é ter a criada mais linda do mundo? A criada mais linda sou eu. Cara, como é que faz? Uma escorpiana e uma leonina. Como é que faz? Deu uma que ela se vai brilhar com a outra? Briga agora? Você e a Bianca já brigaram? Não. Porque a gente não tem convivência, né? Tudo que tem em excesso... Em excesso tá ruim, né? Só que... A gente respeita o espaço com o outro. Até com o Clem. Eu converte mais com a Bianca do que com o Clem, que é meu irmão. Real. Ela tem canal no YouTube? Eu tenho, mas eu não mexo. Ela não gosta nada. Ela só tem o Instagram dela. Inclusive eu vou deixar passando pra quem quiser seguir, né, Lina? Você mostra o dia a dia. A vida da loira top. Que ela se autotitula loira top. Eu não. Eu sou a loira top, entendeu? Gente, tem tudo uma ironia aqui, tá? Pelo amor de Deus. Tem tudo uma... E... E... Eu não sei falar... E... Esquece. Eu não entendi. Eu ia falar do meu bordão, que tem tudo uma... Mas não consegui falar a palavra. Dá a palavra. É, são quatro irmãs... Irmãs, irmãs, irmãs. É de mãs, né? Quantos irmãos vocês são? Um, três. Eu não sei mais o meu irmão, né? Não. Ela é filha única. De mãe e pai? Você é de mãe e pai? Não, não é porque meu pai... Não, verdade. Mas de mãe você é a única, né? É. De mãe e pai, ó. Quantos sobrinhos você tem? Três. Três. Três sobrinhos. A Diana, o João Miguel e a... Maita. Tereza de Jesus. O que você acha de ter um cunhado influencer? Muito bom, maravilhoso. É... Gente, tava com pouca pergunta aqui, porque eu coloquei a caixinha, mas tem uma aqui que eu vi, ó. Ó, essa aqui é boa. É muita pegada a Maitê? A pegada não, porque a gente não mora na cidade, mas eu sou apaixonada nela demais. Ela fica me mandando mensagem, ela fica me mandando mensagem, falando, me manda foto da Maitê, me manda foto da Maitê. Mas eu e a PT é porque eu vejo mais ela, né? E a pergunta polêmica aqui é... A Nina veio pra passear ou pra morar com vocês? Ela veio pra passear, gente, só pra passear mesmo, ela tá de férias, e daí ela decidiu vir com a gente, porque a gente já tava no nosso calor, né? Meu Deus do céu, ela já, a gente já tava em Rondonópolis, e daí a gente tava vindo embora, né? Ela falou, ah, eu vou pra Primavera. Tô fazendo nada, eu ganho dinheiro pela internet, sou blogueira, tenho banco de jogos. Blogueira. E daí ela veio, só pra passear mesmo, pra conhecer e tal, pra ficar um pouco aqui. Até até também, porque eles foram e não levaram ela. Quase que essa parte é um ponto, né? Que eu quase coloquei isso pra voltar pra tarde. Falei, cadê a Maitê? Solução... Vou pôr isso aqui. Se é sal do Himalaia, fica bom, só não exagera, porque ele é bem drogadinho. Não, porque você não sabe. Gente, eu tô caçando mais perguntas aqui. Eu vi uma olhada. Por que que você não veio para em Primavera? Não, gente, minha vida em Rondonópolis. E porque o custo de vida, ela reclama... Hoje, nós foi no mercado. O custo de vida aqui é muito caro, e assim, eu tenho... Minha vida lá já tá feita. Minha mãe mora em Campinas, em São Paulo, e eu já fui pra lá duas vezes pra ter... Quem bebe água do Rio Vermelho, vai embora mesmo. Eu já fui pra lá duas vezes pra tentar morar em São Paulo e voltei pra trás. E o cara é arrependido. Eu acho que se eu fosse morar em São Paulo também... Eu não sei, gente. Aqui, quando a gente pega um trânsito pequenininho, eu já fico, tipo, meu Deus do céu, imagina cidade grande. Eu acho que eu não tenho paciência pra morar em cidade grande. Mas eu queria, é meu sonho, morar, tipo, em Goiânia. Porque é uma cidade muito, né? Não é tão grande, mas é uma cidade com shopping. Nossa, eu sou apaixonada em sair de casa, gente. De ir pra um shopping, passear e tal. Porque aqui em Primavera, não tem quase nada pra fazer. Não tem, na verdade, nada pra fazer aqui. Não tem parque aquático. Não tem uma lanchonete legal, não tem um restaurante legal. Aí eu queria, né? Já vai pra Goiânia, menina? Não. Eu ia essa semana agora, mas a inflação subiu. A roupa tá tudo cara. Eu esqueci de abrir a caixinha antes. Aí agora vocês não... Não tem problema legal. É... Ô, Jau. Você moraria perto do seu Cleiton? Seu Cleiton. Você moraria perto do seu Cleiton? Parto do seu Cleitinho. Só se eles fossem morar lá em Monópolis, né? Não, gente. Ah, eu ia falar do mercado. Nós estamos no mercado hoje. Nós fomos no mercado. Comprar as coisas pra fazer a lasanha. A Nina ficou chocada. Ela fala, se caiu pra trás pro valor do mercado. A gente comprou carne, presunto, algumas coisas. Tipo, não deu nem três sacolas, né? E sacola pequena, vazia, mas assim, não tava cheia, sabe? Quase duzentos reais, gente. Ela ficou chocada, mas é... Mas é primavera, né? O valor é alto. O custo de vida aqui é muito alto. Eu vou colocar o tomate, gente. Mas tá bom, pessoal. Tá, peraí. Você não vai fazer que nem na... Foi na Fazenda ou no Big Brother? A pessoa pegou assim, ó. A espalha que eu tava fazendo comida. Mas tá bom, eu já peguei as cebolas, hein? Mais um perreiro. Ó, tá ficando bonita, hein, gente? Eu vou pegar uma colher aqui pra experimentar. Vai se tá bom, tá bom. Vamos lá, Vivi. Se está bom... Eu vou esperar um tempinho, gente, pra ver se... Vou melhorar pra ver se tá aparecendo. Vocês perguntaram se eu trabalho ou eu tô fazendo jogo. Tá trabalhando? Registrando. Tá faltando um pouco. O que é? Ah, um negócio de água, né? Uhum. Tá bom. Tô bom. É... Quantos anos de diferença entre vocês? Eu tenho 22, vou fazer 23 agora em outubro. Você tem 23? Não. Vou fazer 23 em outubro. O Cleito fez 22, eu vou fazer 23. Ah, tá. Vou colocar o milho, gente. Aí, o que mais? A Ketel tem 19. E a Valentina, eu acho que tem 20 milhos. Um mês. Não, eu não sei, gente. Mas ela tem mais ou menos isso. Não, gente. Não sei se eu falo a pergunta. É só as mesmas. Você namora, você é casada. Não, gente. Eu não namoro. Eu nunca fui casada. Mas passei 5 anos da minha vida num relacionamento frustrado. Eu ia falar um negócio aqui. Eu ia falar tendo dor de cabeça, mas agora eu que dou dor de cabeça. Não vou. É mentira, gente. Olha aí. A Lina é sem papo na língua. O que mais? Qual a profissão que você trabalha? Você já falou. Bom brilho, cara. Minha utilidade. Brogueira, clubista, consultora de vendas e eu vou ser empresária. Já tentou entrar na vereadora. É, já fui candidata à vereadora. A bicha é Barbie. É. Eu tenho mil. Já tentei entrar no Big Brother. Boninho e chão. Só porque eu sou do Mato Grosso. Vai ficar muito caro. É muito doido. Mato Grosso. Cara, já pensou, eu acordo. Bom dia de loirató. Eu vou sair do acabo, cara. Não sei por me ver, né? Só por causa desse loirató. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um tempo eu vou dar pirata. É, chão chão. Muito bem, muito bem. Chão chão. É, tá de férias, por isso que foi pra primavera. Já respondeu. Quatro anos, né, gente? Você pegar festa. Eu sou filho de Deus. Ela é ciumenta com seu marido? Não. O meu, não sei. Você tem ciúme do Cleiton? Não. Ele que tem ciúme de mim. O Miguel da Coelho no rolê ali. Os meninos falaram, Ah, porra, não quero ninguém olhar pra minha irmã. Eu falei, aceita o seu bullying. Quer pôr te conectar por ter uma grande gostosa, irmã. Já foi tudo? Os ingredientes? Não. Falta... Já colocou esse tempero? Não. Esse é bom. É meu segredo. Na hora que eu falei ali na semana, eu achei que era meu segredo. Ela falou, nossa, você nem quer me falar o que é. Enfim, gente. Vou dar um tempo. Esperar que vocês vão mandar mais mensagens. E agora eu venho mostrar pra vocês como é que vai ficar o molho da lasanha. Ó, gente, a carne já fritou, já colocamos o tempero, agora vamos colocar a passata. Passata de tomate. E depois ela vai colocar a requeijão no molho. E vai ficar top, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por cima, o molhinho. Como é que tá ficando. Vou colocar uma fatia de mussarela e de presunto no molho também. Tá ficando top, gente. Ó. Tá ficando... Como é que fala? Bem coloridinho, ó. Bem top. E depois ela vai colocar o requeijão, que é isso aqui. E eu descobri uma coisa, gente. Eu descobri. Aquelas. É catupiry. Eu achava que catupiry era aquele negócio branco que a gente pede no... Ah, tipo, borda de catupiry. Gente, sabe bombril, que a gente chama de bombril e não chama de palha de aço? É a mesma coisa. Isso aqui é requeijão. E a gente chama de catupiry porque deve ser a marca mais famosa. E eu ficava, tipo, assim... Quando eu vi, né, a gente foi procurar lá no atacadão pra minha sogra. A gente procurou catupiry. E a gente não achou. A gente falou, mano, só tem requeijão. E daí a gente parou pra observar e a gente descobriu que catupiry é a marca. E não o kick-tack dele, entendeu? O conteúdo. Eu fiquei chocada porque eu não sabia disso. A cara da menina, tipo, nada a ver, né? Agora você coloca no molho? Uhum. Ah, vai, gente. Ih, botou no freezer? Uhum. Esqueceu no freezer. Ai, Jesus. Vai ter que esperar um pouquinho. Pra poder pôr. Molhinho pronto já. Agora a Nina vai começar a montar a lasanha. Primeiro você colocou o que, Nina? Coloquei um pouquinho de molho. De molho. Aí coloquei a massa. A massa, ela é pré-cozida, mas... Eu... Ela prefere colocar na água quente. Cozinhar um pouco, né? Ela vai cozinhar um pouco. Que depois fica no forno só... Quinze minutinhos. Maravilhoso. Aí a gente, né? É o tempo de fazer o arroz também. Que daí eu já vou colocar no fogo. Enfim, gente. Aí ela colocou massa. Molho de novo. Aí você coloca presunto e queijo. Vou colocar, ó. Catupiry. Requeijão. Ó aí, ó. Catupiry. Requeijão. Aí você vai colocar presunto. Uhum. Vai ficar top, hein, gente? Ui, ui, ui. Eu amo lasanha, gente. Aproveitando que eu tô aqui, ó. Mostrando pra vocês o quanto ela faz. Comentem aí embaixo qual é a comida preferida de vocês. Tipo, ai, eu gosto muito de macarrão. Eu gosto muito de lasanha. Eu prefiro comida caseira. Tipo, uma comida mais simples, assim. Tipo, arroz, feijão, carne. Comentem aí, gente. Que eu quero saber. Né, Nina? Uhum. Ah, a comida preferida, né, todas? Gordo focado. Aí, gente, ela coloca o presunto. E a mussarela tem aqui que ela coloca, ó. Pra finalizar também, né? Em cima. Uhum. Vai ficar top demais, gente. Olha isso. Gente, eu vou botar uma. Topíssima. Ontem eu fiz estrogonofe. À noite a gente ia socar. Aí hoje, lasanha. Já comi. Já comi. Vai ser o que no almoço? Hambúrguer? Hambúrguer no almoço? Não. Enfim, gente. Vou mostrando aí pra vocês, ó. A montagem. Mas é bem simples, normal, né? Uhum. Mas eu não faço com presunto, vocês sabem. E daí eu falei, não, faz do seu jeito, né? Você tá fazendo, faz do seu jeito. Mas eu não faço com presunto e nem coloco catupiry, gente. Aí é bom, né, experimentar uma coisa. Aí eu... É bom experimentar uma coisa nova, assim. Eu nunca fiz, assim, de presunto e tal. E é bom, né? Experimentar uma coisa nova de vez em quando. Daí eu falei, não, faz do seu jeito. E daí, gente, eu vou dar minha nota no final. Vou dar três. Vai dormir na nuva? Vai dormir com os cachorros? Aproveita que você é pequena. Já cabe na casinha dele. Ai, gente. Olha, esse queijo é horrível, né? Fala, ai, queijo soltíssimo. Olha isso aqui, gente. Bagassa tudo. Finalizamos aqui a lasanha. Já ficou pronta, gente. Finalizei aqui com tomate. Foi a única parte que eu fiz aqui. Foi colocar o tomate na carne moída e colocar o tomate em cima da lasanha. E daí ficou assim, gente. Olha isso. Não, gente. Presta bem atenção nessa lasanha aqui. Vou colocar no prato e prometo que eu vou mostrar pra vocês, gente. Vou montar aqui no prato. E eu mostro como é que ficou por dentro. Mas ficou muito linda. Muito apresentável. E um arrozinho branco pra acompanhar eu que fiz o arroz. E é isso, gente. Agora vamos comer. E vou mostrar pra vocês a lasanha no prato. Olha por dentro da lasanha, gente. Não ficou muito apresentável. Mas parece que tá bem gostoso. Tá gostoso, Nina? Tudo vai ficar gostoso. Aí a tetezinha tá aqui, ó. Brincando com as coisas. Né, Tereza? Pra gente poder pegar a comida. Vamos todos jantar agora. Dia seguinte por aqui já. E a gente não se estendeu tanto nesse vídeo. E vou explicar pra vocês esses arranhados aqui. Porque qualquer coisa que a gente aparece, né. Já é motivo dos outros falarem. E os arranhadinhos foram da Maitê de madrugada. Porque ela dorme com a gente na cama, né. Daí ela me deu dois arranhados aqui de madrugada no rosto, gente. É, a gente não se estendeu tanto nesse vídeo. Até porque não tinha tantas perguntas. Então a gente só respondeu mais o necessário, assim, né. Só respondemos o necessário. Pra vocês conhecerem um pouco a Nina. E hoje é quarta-feira. Ela vai ficar aqui em casa, eu acredito que até semana que vem. E daí a gente tá gostando bastante. Porque é uma companhia, né. Normalmente a gente fica sozinho. Não só eu e o Cleiton aqui, a Maitezinha. E daí a gente tá gostando bastante. Como ela trabalha com a internet, né. E daí não tem problema também. Ela trabalha com internet. Trabalha em serviço físico também. Porém ela tá de férias do serviço, né. Que a gente falou aí. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo mais diferente, assim, né. Convidei a Nina pra gente fazer esse bate-papo aí. Porque sempre é com o Cleiton. E vocês já estão cansados também de ver as mesmas perguntas e tudo mais. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se não forem inscritos no canal, já se inscreve. Deixem um like aí no vídeo que me ajuda muito. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. E outra coisa que eu queria dar recadinho pra vocês, gente. É que eu tenho caixa postal, tá. Faz pouco tempo que eu tenho caixa postal. Mas quem quiser enviar mimos, recebidos, presentes, cartinhas, qualquer coisa. Vou deixar aí na descrição do vídeo a minha caixa postal. E lá no meu Instagram, na biografia, também tem. Então você que quer ser divulgado aqui no canal, quer enviar. Tem uma lojinha que quer enviar alguma coisa pra ser divulgado e tudo mais. Aumentar as vendas e tudo mais, né. A visibilidade. Pode me enviar, gente. Que eu sempre mostro os recebidos aqui no canal, tá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.